Tinta aqui preta trovão, ronco que chama atenção Ação de nada escutando o meu som, hoje ela liga implorando atenção Tô de robozão, usa pimposado porque eu tô chavão Cheio de tatuagem no bolso um milhão Tô de dois escape habilitador Tô de robozão, usa pimposado porque eu tô chavão Cheio de tatuagem no bolso um milhão Tô de dois escape habilitador Tinta aqui preta trovão, ronco que chama atenção Ação de nada escutando o meu som, hoje ela liga implorando atenção Tô de robozão, usa pimposado porque eu tô chavão Cheio de tatuagem no bolso um milhão Tô de dois escape habilitador Tô de robozão, usa pimposado porque eu tô chavão Cheio de tatuagem no bolso um milhão Tô de dois escape habilitador Tô de dois escape habilitador Tinta aqui preta trovão, ronco que chama atenção Ação de nada escutando o meu som, hoje ela liga implorando atenção Tô de robozão, usa pimposado porque eu tô chavão Cheio de tatuagem no bolso um milhão Tô de dois escape habilitador Tinta aqui preta trovão, ronco que chama atenção Ação de nada escutando o meu som, hoje ela liga implorando atenção Eu tô de robozão, usa pimposado porque eu tô chavão Cheio de tatuagem no bolso um milhão Tô de dois escape habilitador Tinta aqui preta trovão, usa pimposado porque eu tô chavão Cheio de tatuagem no bolso um milhão Tô de dois escape habilitador Cheio de tatuagem no bolso de tatuagem no bolso partilagem no bolso Cheio de tatuagem no bolso de tatuagem no bolso Cheio de tatuagem no bolso um milhão Suicizado no bolso um milhão Que caiba um mil today BRera hypailleurs douze Gostou de tatuagem no bolso um milhão Siempre delas de tatuagem no bolso parahmajuары Obrigado.